Deixa a vida me levar, vida me leva Sou feliz, alegre e ser o meu filho Só posso levantar as mãos do céu Atravessando sempre ao deixando que venha Se não tenho medo, eu vi crescer Com o tempo de ensinar a dor em mim Se as coisas não andam do jeito que eu quero Também não me desespero, não é que você deixar rolar Aos trancos e barracos já vou eu e sou feliz Agradeço por tudo que Deus me dê Mas deixa a vida me levar, vai Deixa a vida me levar, vida me leva Deixa a vida me levar, vida me leva Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me dê Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me dê É de nada